Buenas rapaziada, bom, pra esse trabalho com o Jorge Fidelis eu usei a bateria Gretchen Tô uns 12, 14, caralho, não é 14 Não, tô louco, 10, 12, 14 e 16 Quanto é que eu posso? Posso sempre? Posso agora? Buenas rapaziada, bom, nesse trabalho com o Jorge Fidelis eu usei a bateria Gretchen Catalina Maple Os tons são de 10, 12, 14 e 16 E os pratos são um misto de algumas marcas Eu tenho aqui um Ride da Pace Um Shiny da Crest Um Ataque 16 da Crest Ataque 14 da Orion E aqui eu tenho um Sagan de 15 E usei também um Splash aqui em cima da Orion O Chimbal também é um Orion solo pra massa E a caixa? A caixa é dessa bateria, é uma Catalina Maple É a mesma caixa que vem no kit Um evitar que o risco fio Uh 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 Legenda Adriana Zanotto